Alô, galerinha da plataforma BioLine, do canal BioLine, tudo bem? A aula de hoje é sobre histologia humana, mais precisamente tecido epitelial. Os tecidos são formados por meio de um processo chamado diferenciação celular. A diferenciação nada mais é do que a ativação e inativação de determinados genes. Se eu comparo, por exemplo, a célula da minha pele, eu tenho o gene da insulina nela. Só que na minha pele, esse gene é inativo. Já na minha célula pancreática, ele é ativo. Então essa diferença da atividade de genes faz com que as células sejam diferentes. E esse processo de diferenciação celular leva à formação dos mais variados tipos de tecidos. Além disso, é importante ressaltar que ao longo do desenvolvimento embrionário, nós temos a formação dos folhetos geminativos. Basicamente, no nosso caso, que somos cordados, somos animais triblásticos. Temos ectoderme, mesoderme e endoderme. E cada um desses tecidos origina um tecido específico. Cada um desses folhetos originará um determinado grupo de tecidos. Por exemplo, a ectoderme dá origem ao tecido nervoso. A mesoderme dá origem ao tecido conjuntivo e ao tecido muscular. E o tecido epitelial é o único que pode ser originado a partir da ectoderme, a partir da mesoderme e a partir da endoderme. Galerinha, fiquem atentos agora com um detalhezinho importante. Sempre que a gente faz referência ao tecido epitelial, é fundamental que você entenda a sua função. Então, a função, as principais funções do tecido epitelial, basicamente, são revestimento e absorção, e troca de substâncias. Essa, basicamente, é a função do tecido epitelial. E, nesse caso de revestimento, a gente vai relacionar, obviamente, com a função de proteção, que é importante. É importante você ter noção do papel desempenhado por cada um dos nossos epitélios. Galerinha, acompanha aí agora as características básicas, básicas, básicas de todo e qualquer tecido epitelial. Toda tecida epitelial, ele é formado por células justapostas, células unidas, aderidas, fortemente aderidas umas às outras. Essa adesão entre as células é consequência direta da presença de estruturas na membrana plasmática que permitem isso, como é o caso, por exemplo, das zonas de adesão, das zonas de oclusão, das interdigitações, dos desmossomos, dos M-desmossomos, que serão importantes num outro ponto de aderência. Então, essa capacidade que uma célula tem de estar unida, de estar aderida a uma ou a outra, é fundamental e é uma característica particular de qualquer tecido epitelial. Todo tecido epitelial, ele tem substância intercelular ausente ou bastante reduzida. A substância intercelular, na verdade, ela é constituída por proteínas e por glicosaminoglicanas, vários tipos de moléculas, nas quais as células, literalmente, estão mergulhadas. No tecido epitelial, não há, ou praticamente, ela é bastante reduzida. Essa é uma característica bem marcante do tecido epitelial. A pequena quantidade dessa substância ou a sua ausência. Uma outra característica fundamental para o tecido epitelial é o fato dele ser avascular, ou seja, destituído de vasos sanguíneos. Não há vasos sanguíneos no tecido epitelial. Muitos alunos, ao observarem essa minha colocação, podem se perguntar assim, mas Marcos, espera aí, a pele... Ei, 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 calma! Pessoal, a pele não é um tecido. A pele é um órgão. É um dos maiores órgãos do nosso corpo. E é formado por tecido epitelial, mas também por tecido conjuntivo. A parte mais externa da nossa pele é tecido epitelial. E muitas vezes, quando você arranha, não sangra. Por quê? Porque só houve lesão no tecido epitelial. A ausência de sangramento é justamente porque a lesão foi restrita ao tecido epitelial, à epiderme. Porque caso tivesse acontecido na derme, que é o tecido conjuntivo, haveria um sangramento, que é uma característica normal. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Estão repetindo para a gente fixar? O tecido epitelial é formado por células justapostas, com pequena ou nenhuma substância intercelular. Ele é um tecido avascular. Fechou essa ideia aí, pessoal? Então vamos passar adiante? Olha só. Quando nós analisamos o tecido epitelial, é fundamental que nós saibamos as suas funções. Então, quais são as principais funções do tecido epitelial? Revestimento e proteção. Revestimento e proteção. Essa é uma função fundamental. A epiderme que compõe a pele nos protege. Ela faz o revestimento. Há também tecidos epiteliais que fazem revestimento de órgãos internos, como o revestimento, por exemplo, do nosso estômago. Tudo bem? Então uma das funções primordiais é o revestimento e a proteção. Uma outra função fundamental é a absorção e troca de substâncias. Lembra que a maioria das trocas de substâncias, por exemplo, no processo de respiração, acontece através de um tecido epitelial de revestimento. Através de um tecido epitelial que faz o revestimento dos alvéolos pulmonares. Os nutrientes obtidos pelo processo de digestão precisam atravessar o endotélio. Então a função é justamente essa, de fazer a troca de substâncias, de fazer a absorção de nutrientes. E uma outra função também importante é a secreção. Por quê? Porque nós sempre trabalhamos com a ideia do controle endócrino. Tudo bem? Controle endócrino se dá a partir de hormônios. Há uma aula aqui no canal no YouTube sobre hormônios, sobre a função do sistema endócrino. Então, essas glândulas que participam, que compõem o sistema endócrino, elas são formadas ou têm origem a partir do epitélio. Eu não quis dizer, e você também não entendeu, que ela é origem ectodérmica. Não, não disse isso. Eu disse que ela tem origem epitelial. Ela pode ter origem endodérmica, pode ter origem mesodérmica, pode ter origem ectodérmica. Deu para acompanhar um raciocínio? Mas ela tem uma origem epitelial. Então, as principais funções do tecido epitelial são revestimento e proteção, absorção e troca de substâncias, e o processo de secreção celular. Então, já vimos as características básicas do tecido epitelial, bem como também as suas respectivas funções. Agora, galerinha, o que muitos alunos me perguntam é como esse assunto é cobrado em prova. Para você que vai fazer prova de vestibular, é fundamental que você entenda como esse conteúdo vai ser cobrado. E, basicamente, ele é cobrado, a maioria das questões aborda a função dos epitélios. E, a partir do momento que você sabe a função, você pode ir para as suas características. Uma das dúvidas mais recorrentes em relação ao tecido epitelial é quando o aluno fica na dúvida se é um tecido epitelial formado por várias camadas ou por uma única camada. Basicamente, a função definirá isso, e você vai aprender aqui comigo, eu tenho certeza disso. No final da aula, eu tenho certeza que você vai saber diferenciar quando o tecido é formado por várias camadas ou quando ele é formado por uma única camada de célula. Então, as provas nos últimos anos de processos seletivos, elas se concentram muito mais nessa ideia da função. E, a partir daí, as características desempenhadas por qualquer tecido epitelial. Galerinha, como é que nós classificamos o tecido epitelial? Então, os tecidos epiteliais podem ser classificados de acordo com o número de camadas de células e de acordo com a forma da célula. Se o tecido epitelial é formado por uma única camada de células, simples, várias camadas de células, estratificado. Se a posição do núcleo dá a falsa impressão de que ele é constituído por várias camadas, pseudoestratificado. Se as células são achatadas, ele é pavimentoso. Se elas são colunares, ele é colunar, cilíndrico, prismático. E caso haja possibilidade de mudança do formato da célula em função da distensão do órgão, nós dizemos que ele é um epitélio de transição. Além disso, há também o tecido epitelial formado por células bem regulares, bem quadradinhas, que nós chamamos de tecido epitelial cúbico. Galerinha, acompanha a imagem, por favor. Olha só. Aqui eu tenho alguns tecidos, alguns tecidos epiteliais. Perceba como é fácil de você entender. Olha aqui, galerinha. Aqui eu tenho o esôfago. Quando você ingere o alimento, o alimento é digerido, o bolo alimentar é, então, deglutido, correto? E aí ele vai passar pelo esôfago. No que ele vai passando pelo esôfago, ele vai colidindo. No que ele vai colidindo, o revestimento do esôfago tem que ter uma função protetora. E para ele ter uma função protetora, ele precisa ser formado por várias camadas de células, de tal maneira que o revestimento do esôfago seria simples ou estratificado? Estratificado. Esse alimento sai do esôfago e vai para o estômago. No estômago tem digestão de proteína, tem produção do suco gástrico. Mas lá no estômago também tem uma pequena quantidade de absorção, por exemplo, a absorção de fator intrínseco, a absorção da vitamina B12, a absorção de uma pequena quantidade de água. Então, como no teu estômago há possibilidade de absorção de nutrientes, ele não pode ser formado por um revestimento feito por várias camadas de células. Então, ele é constituído por um epitélio apresentando apenas uma camada de células. Então, o revestimento do teu estômago seria um revestimento do tipo simples. Simples. Percebam que no esôfago a célula é achatada, então ele é estratificado do tipo pavimentoso. E no estômago a célula é alongada, então ele é simples do tipo cilíndrico. Esse alimento, saindo do estômago, vai para o intestino. No intestino, além da digestão, há absorção. Então, a área de absorção do intestino é muito grande, porque as células intestinais apresentam as famosas microvilosidades. Mas como é lá que tem o processo de absorção, o epitélio do intestino também é simples. Ele é simples porque precisa absorver os nutrientes. Compreenderam, pessoal? É fácil. Galerinha, todos os nutrientes cairão no vaso sanguíneo, então precisarão atravessar o epitélio de revestimento do vaso sanguíneo, que é o endotério. Então, o endotério precisa ser o quê, pessoal? Simples, simples do tipo pavimentoso. Esse sangue venoso vai subir pelas nossas veias cavas inferior, cai no átrio direito, vai para o ventrículo direito, o ventrículo direito sobe para o pulmão. Lá no pulmão tem a hematose, tem a troca gasosa. Então, o teu sangue, que era rico em gás carbônico, deixa o gás carbônico e captura o gás oxigênio, é a hematose. Para que ocorra essa troca gasosa, o alvéolo pulmonar tem que ser revestido por uma única camada de célula, também o epitélio simples. Perceba que, a partir da função, a gente tem como trabalhar com a característica. Eu vou mais além. Esse sangue agora oxigenado vem pela veia pulmonar no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, pega a artéria horta e vai para onde, pessoal? Para o rim. E lá no rim tem o processo de filtração do sangue para a produção da tua urina. E a produção da tua urina está associada à reabsorção. E lá no teu túbulo renal, eu tenho o epitélio formado por uma única camada de célula. Então, diga, é um epitélio simples ou estratificado? Simples. Cujo formato da célula, eu lembro, é um quadradinho. Então, é um epitélio simples, tipo cúbico. Porque lá tem reabsorção. Então, perceba que, pela função, você consegue definir qual é a característica desse tecido epitelial, qual é a característica desse epitélio. Está dando para acompanhar o raciocínio, pessoal? Aqui eu tenho outros exemplos. Veja, o revestimento da boca. Não tem a colisão do alimento? Então, é um epitélio estratificado, tipo pavimentoso. O epitélio respiratório é um dos mais importantes. Anota aí no caderninho. Porque ele é um exemplo de epitélio do tipo pseudoestratificado. A altura do núcleo das células não nos permite diferenciar ou definir se é feito por uma camada ou por vários. E mais além. Galerinha, na porção apical dessas células, há uma grande quantidade de cílios que servem para filtrar o ar atmosférico. Quando você obtém o ar pelo nariz, ele é aquecido, ele é umedecido, ele é filtrado. Então, esse processo de filtração, ele é importante. Então, é epitélio, pseudoestratificado, ciliado que nós observamos no nosso trato respiratório. No nosso pulmão, lá no alvéolo pulmonar, tem que ser simples para fazer a troca gasosa. Aqui no intestino, é epitélio simples também, porque tem absorção de nutrientes. E na porção apical, tem as microvilosidades para aumentar a área de absorção. E aqui eu tenho a bexiga, cujo formato das células vai variar em função da distensão do órgão. Portanto, é o epitélio de transição. Deu para compreender? Deu para conseguir relacionar a função do epitélio com a sua característica? Isso é o mais importante na aula de hoje, pessoal. É você ter a capacidade de fazer essa relação da função e, a partir daí, eu ter condições de identificar qual é a característica básica desse tecido epitelial. Agora, o que são glândulas? Glândulas são tecidos especializados de secreção. Tudo bem? São tecidos especializados de secreção. De substâncias, são classificados em três tipos básicos. Endócrina, exócrina e mista. Aí vem um detalhezinho importante. A classificação em endócrina, exócrina e mista depende se vai ter ou não o ducto de secreção. Então, acompanha. Se eu tenho um tecido, aqui eu tenho um tecido epitelial que prolifera para formar uma porção secretora e essa porção secretora está associada a um ducto secretório, eu tenho uma glândula exócrina. Se não tiver, eu tenho uma glândula endócrina. E uma glândula endócrina lançará o seu produto de secreção para dentro do vaso sanguíneo. E todo produto de secreção de uma glândula endócrina, nós damos o nome de hormônio. Então, todo hormônio é produzido por uma glândula endócrina e lançado na corrente sanguínea. Isso vocês precisam tomar muito cuidado. A glândula lacrimal, a glândula sebácea, a glândula mamária são exemplos de glândulas exócrinas, porque lançam sua secreção para fora do corpo. Mas poderia ser uma glândula gástrica que lança sua secreção para dentro de uma cavidade. Então, a diferença clássica entre endócrina e exócrina é se vai ter ou não o ducto de secreção. Agora, galerinha, fique atento a um detalhezinho. E o pâncreas é uma glândula mista, porque tem uma porção endócrina e exócrina. Então, ele também é chamado de glândula anfícrina. As glândulas do tipo exócrinas podem ser classificadas em três tipos. Holócrina, merócrina e apócrina. É como elas liberam sua secreção. Galerinha, é fácil. A glândula do tipo holócrina, ela vai liberar a célula junto com a secreção. É o caso da glândula sebácea. Então, a glândula sebácea, quando ela produz e libera o sebo, a célula vai junto. É chamada de holócrina. A glândula merócrina vai apenas à secreção. Apenas à secreção. Então, ela libera apenas à secreção. É o caso da glândula lacrimal. Só a secreção vai. Não vai célula produtora. Não vai célula secretora. Já a glândula apócrina vai uma secreção e uma parte da célula. Então, as glândulas exócrinas são classificadas em holócrina, quando a célula vai junto com a secreção, merócrina, quando só vai secreção, e apócrina, quando vai uma parte da secreção e uma parte da célula. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Fechou a ideia, pessoal? Fechou? Fechou. Né? É muito fácil ter sido epitelial, ainda mais aqui no canal BioOnline. Tudo bem? Galerinha, volto a falar. Você aí do YouTube, Acesse www.bionline.com.br É a minha plataforma, pessoal. É a minha plataforma. Faça o cadastro. Nós estamos ainda colocando vários conteúdos gratuitos, que serão interessantíssimos para você. Tudo bem? Tem lá conteúdo muito bacana. A gente está aberto a sugestões. E é interessantíssimo que você tome conhecimento dessa ferramenta, dessa ferramenta, dessa interface aí, desse ambiente virtual de aprendizagem. www.bionline.com.br Estou muito feliz por conta disso, galerinha. Você pode também me encontrar no Instagram, prof.marcosandrebio, e pelo e-mail marcosamento.com.br Fiquem ligados nas próximas aulas de histologia. A próxima vai ser sobre tecido conjuntivo. A próxima vai ser sobre tecido conjuntivo. Obrigado. Obrigado.